Oi minha gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo super especial que eu vou mostrar pra vocês a grande novidade que chegou por aqui, que eu já tinha comentado nos outros vídeos, que iria ter novidade no meu quarto e vocês não vão acreditar, minha gente! Olha só! Deixa eu virar a câmera. A novidade é lá da Ema Colchões, minha gente! Olha só que demais! Aqui dentro dessa caixa tem um Ema Colchão Original e aqui tem o box. Vocês acreditam que aqui dentro tem um colchão Ema do tamanho Queen? Pois é, ele vem embalado a vácuo. E aqui tá o box que eu vou abrir tudo junto com vocês agora mesmo. Vamos embora! Olha só, pessoal! Já colocamos aqui a caixa no cantinho que vamos montar o box. Evaldo já abriu, ó! Vem tudo certinho. Aqui tá algumas peças. Tá? Agora eu vou colocar vocês ali no cantinho e eu e Evaldo vamos montar bem rapidinho. E no final eu explico tudo certinho pra vocês, mostrando mais detalhes. E aí 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 So tell me, oh, will you believe? 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 Prontinho, pessoal. Eu e Evaldo montamos o box. Pense numa qualidade maravilhosa, minha gente. Aí colocamos a capa, ó, tudo certinho, tudo direitinho, mostrei pra vocês. Agora vamos para a melhor parte, que é abrir o colchão. Eu tô super ansiosa. Eu tô super ansiosa. Eu tô super ansiosa. Eu tô super ansiosa. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau